E hoje pela manhã, o prefeito Ângelo Guerreiro entregou as obras de ampliação da UPA 24 horas e durante essa cerimônia anunciou a construção da unidade de saúde lá no Jupiá. Na manhã desta quarta-feira, o prefeito Ângelo Guerreiro, a secretária Elane Fúrio da Saúde e vereadores participaram da solenidade que entregou as obras de ampliação da unidade de pronto atendimento 24 horas. A recepção do prédio foi ampliada e outros setores também receberam melhorias. Já há algum tempo, alguns dias, a obra já foi concluída e não poderia deixar de fazer esse registro. Nós desenvolvemos esse projeto na nossa primeira gestão, principalmente na parte da recepção da nossa UPA, que era um desconforto total e nós elaboramos esse projeto e junto a esse projeto várias adequações também internas dentro da UPA. E entre essas adequações, também ampliação da parte para poder atender os nossos profissionais, que é a parte do alojamento, que eles não tinham anteriormente, para poder realmente ter o seu descanso. Troca de turno e assim sucessivamente. Ter conhecimento que não é somente termos o profissional, termos o atendimento, mas para que nós tenhamos um atendimento saudável, nós temos também que termos um espaço adequado e confortável para podermos atendermos as pessoas, os pacientes que mais necessitam. O prefeito também anunciou que o setor onde funcionava a ala Covid foi desativado nesta terça-feira. Além da reforma, a Prefeitura estuda a possibilidade de outras especialidades serem atendidas na UPA. Há exemplo disso, a odontologia. Como hoje nós já temos espaço com essa reforma, com essa ampliação que foi feita, a readequação aqui na UPA, então autorizei para poder já ela ir em busca, provavelmente nós já temos todo esse equipamento e com certeza temos o profissional também, já para que em breve a UPA esteja atendendo o trabalho odontológico. E durante a inauguração das obras de melhorias na unidade de pronto atendimento, o prefeito Ângelo Guerreiro acabou anunciando a construção da unidade de saúde no bairro Jupiá. Você morador do bairro Jupiá, autorizei a secretária a desenvolver com a nossa equipe o projeto da construção de uma unidade nova com condições, com espaço físico, um conforto maior para poder atender vocês aí morador do Jupiá. Então nós já vamos em busca de uma área mais centralizada no Jupiá, para nós já começarmos a trabalhar no projeto, primeira área. O projeto autorizei a construção de em torno de 1,200 a 1,300, 1,3 milhão, para podermos, nós atendermos com melhor condições os nossos queridos moradores do bairro Jupiá.